O voto no Brasil deve mesmo ser obrigatório. A opinião é do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que neste domingo votou em São Bernardo do Campo na BC Paulista. Para Lula, após anos de luta, a democracia brasileira está consolidada. É gratificante saber que nós conquistamos essa democracia. Eu até me alegro de, a partir dos anos 70, nos sindicatos metalúrgicos, nós temos contribuído para conquistar a democracia nesse país. Esse momento de eleição é o momento único na vida de uma nação. Tem gente que não gosta, tem gente que acha chata, tem gente que acha que o voto deveria ser facultativo. Eu, sinceramente, acho que o voto tem que ser obrigatório, porque é o único jeito de todo cidadão poder reclamar dos eleitos. O cidadão que não vota, ele não tem direito de reclamar, ele não tem direito de chiar, porque ele não votou, ele se absteve desse processo maravilhoso. Então, eu acho que o cidadão levantar de manhã e ir numa urna e colocar o nome de uma pessoa que ele confia para votar é um ato gratificante para a democracia.